O que o doutor Tony Gutt nos ensina, ele fala que sabedoria por si não pode andar sozinho sem o amor. O amor em si não pode andar sem sabedoria. Então as duas coisas unidas tornam-se elemento útil para despertar o homem, para salvar o homem. Então por aí você pode perceber que você precisa tanto do cristianismo como do budismo. Amor puro pode salvar ou pode não salvar. Sabedoria puro pode salvar ou não salvar. Você tem que estar aliado ao amor e à sabedoria. Sabedoria ao amor. Então essas duas coisas conjugadas trazem resultados positivos. Então só por aí você já pode perceber que o ensinamento de Cristo é importante, como também o ensinamento de Buda é importante. Então a gente só tem que reverenciar. Porque quanto mais você estuda a verdade, você começa a admirar tanto o budismo como o cristianismo. E você percebe, puxa vida. Olha, tem muita gente que não sabe de uma certa passagem. Está no Mateus capítulo 10, versículo 34, que Cristo disse assim, olha, pouca gente sabe disso, não estuda. Cristo diz assim, não vim trazer paz ao mundo, vim trazer a espada. O que significa essa espada? É a verdade. Então, esse é a espada do Susanoo, não é? É a mesma coisa a espada do Susanoo. Então se você usar essa espada ou a verdade praticar, você obtém resultado. Agora, as palavras de Cristo significam que você que tem que atuar, usar essa espada. Não é ele que vai usar a espada e limpar você. Você que vai usar essa espada. Então isso representa a verdade. Ele disponibilizou a verdade para a humanidade. Não vim trazer paz para o mundo, mas trazer a espada. Então se você usar a espada de uma forma sábia, não só pelo lado do amor, mas com sabedoria, você purifica a sua vida, você dá uma guinada na sua vida, você se salva, você salva outras pessoas. Compreendeu como é que é, não é? Agora, se você não souber usar a espada, ou seja, é aquele que não pratica o ensinamento cotidiano, né? Então a sétionê também é um ensinamento prático, né? Se você não praticar, não obtém resultado. Eu vejo muita gente que está aí 20, 30 anos na sétionê e fala, ah, ainda não melhorei, ainda tem casca grossa na minha vida, né? Puxa, tem tanto tempo que está purificando, não purificou até hoje. É porque não está praticando no cotidiano. Então o mestre fala, praticar o Shinsokan todos os dias sem falta, né? É um dos itens, né? Iluminarmente praticando o Shinsokan todos os dias sem falta. É o oitavo item, né? Das normas fundamentais da sétionê, não está fazendo isso. É oitavo item, né?